No sul da China, os nativos foram surpreendidos por uma estiagem. Em consequência disso, a falta de alimentos não se fez esperar. Em meio àquelas circunstâncias, chegou um missionário, anunciou o evangelho e o povo começou a crer em Jesus. Certo dia, um dos recém-convertidos aproximou-se do missionário manifestando a imperiosa necessidade de sobrevivência. Pastor, estamos morrendo de fome. Por acaso o Senhor pode nos ajudar? Diante dessa pergunta desesperada, o missionário respondeu Pelo esforço humano, não podemos fazer nada. Entretanto, o Antigo Testamento narra que Deus enviou um maná para o povo de Israel. Em sua passagem pelo deserto, se nos ajoelharmos em oração, Deus nos protegerá, assim como fez com o povo de Israel. Um grande milagre vai acontecer. Todo o povo orou durante 44 noites. Quando terminaram de orar, uma grande tempestade formou-se no norte e nuvens começaram a acumular-se, provocando uma chuva torrencial. O surpreendente é que logo após a chuva, o povo descobriu um monte de trigo tão grande que precisou ser removido com paz. A fé nos permite ter acesso à quarta dimensão, o mundo de Deus. Muitos cristãos não experimentam o mundo de Deus porque não atraem a quarta dimensão mediante a fé. Todos os feitos de Jesus narrados na Bíblia são produto da atração do mundo da quarta dimensão. Se você começar a ler a Bíblia com a lente da quarta dimensão, descobrirá que, ao realizar o milagre, Jesus não dizia Eu o curei, e sim, a sua fé, sua quarta dimensão, o curou, ou a sua fé o curou, vá em paz. Em outras palavras, nossa fé é o milagre da quarta dimensão. Um outro nome da fé é a obediência. O que provocou a ira de Deus em Cádiz Barnea, limite da terra de Canaã, lugar que manava leite e mel, foi a falta de fé e a desobediência por parte de Israel. Logo depois de passar 40 dias fazendo o reconhecimento da terra de Canaã, Dez espias falaram mal da terra e criaram um ambiente de insegurança e medo. Aqueles espias não tinham Deus no coração. Reconheceram, ouviram e observaram a terra do ponto de vista humano. No final das contas, como não criam em Deus, obviamente, tampouco lhe puderam obedecer. Por causa do relato desanimador, todo o povo de Israel amedrontou-se, pôs-se em prantos e pediu um novo líder a fim de voltar para o Egito. Tratava-se de uma rebeldia, uma falta de segurança e desobediência grupal. Como consequência, a ira de Deus obrigou a Israel viver durante 40 anos no deserto. O pecado que mais desagrada a Deus é a desobediência e a falta de fé. Algo semelhante aconteceu quando Jesus pregou a palavra em Nazaré, o vilarejo onde viveram. Na sinagoga, o Senhor abordou dois temas do Antigo Testamento. Tratava-se de nada menos que o milagre de Elias e o de Eliseu. Por meio deste relato, podemos nos dar conta das consequências de alguém que tem fé e reage diante da palavra. A viúva de Sarepta, uma mulher que demonstrou fé mediante a obediência. O primeiro milagre foi algo que aconteceu na época de Elias. Havia uma grande seca, porque não chovia, havia três anos e seis meses. Em consequência, muitas mulheres em Israel tinham ficado viúvas. No entanto, as viúvas não criam em Deus, tampouco lhe obedeciam. Portanto, Deus não as ajudava. Entretanto, havia uma viúva que vivia em Sarepta, um vilarejo pagão. Sarepta pertencia à terra de Sidon, que adorava Baal. Aquela viúva, porém, temia Deus, cria nele e obedecia. Embora, para o profeta Elias, aquela viúva, não passava de uma mulher pagã, que adorava outro Deus. O Senhor enviou o profeta para vê-la. Ao aproximar-se, Elias viu que a viúva estava apanhando lenha e disse, Vá agora mesmo, e traga-me um pão e uma vasilha de água. A mulher retrucou, A única coisa que tenho é um punhado de farinha e um pouco de azeite numa botija. Eu estava exatamente apanhando lenha para entrar e preparar comida para que eu e meu filho possamos comer, para depois morrermos. Elias insistiu, Faça o que você precisa, mas traga-me primeiro um pão feito com sua farinha e seu azeite. Não se esqueça também da botija de água. Se fizer o que digo, não se acabará a farinha na vasilha nem o azeite na botija. Em circunstância tão desalentadora, a viúva de Sarepta creu na palavra de Elias. Certamente, ela também estava com fome. Além disso, tinha um filho que chorava pedindo comida. Entretanto, não pensou em sua situação, nem na situação de seu filho. Preocupou-se primeiro em obedecer ao profeta. Não é fácil obedecer pela fé. No entanto, a viúva de Sarepta deu de comer a Elias e o profeta comeu o pão e bebeu a água que lhe serviu a viúva. Por causa da obediência, a farinha da vasilha não diminuiu nem o azeite da botija e isso durante três anos e seis meses, enquanto durou a seca naquela região. Foi um milagre de Deus. Onde há fé e obediência, pode-se experimentar a presença de Deus. Outro caso, meus irmãos, é o de Namã. Namã foi um homem que demonstrou fé mediante a obediência. O segundo milagre a que Jesus se referiu ocorreu na época de Eliseu. Nesse tempo, havia muitos leprosos em Israel. No entanto, nenhum deles cria que Deus poderia curá-lo. Contudo, o que aconteceu a Namã, general do exército da Síria, país inimigo de Israel, foi diferente. Ele era deproso. Certo dia, Namã ouviu uma jovem serva israelita dizer o seguinte à sua senhora. Eu gostaria que o meu senhor fosse até o profeta em Israel. Se Eliseu orasse por ele, meu senhor seria curado da lepra. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Assim que escutou essas palavras, Naamã viajou até Samaria para encontrar-se pessoalmente com o profeta. Todavia, ele foi primeiramente ao rei de Israel, que reagiu, rasgou as vestes e disse, Por acaso sou eu, Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure de lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo? Segundo a rei 5-7. O rei teve essa reação porque imaginava que a presença do sírio tinha segundas intenções, isto é, aquela seria uma desculpa para atacar Israel. Ao ouvir a notícia de que seu rei havia rasgado as vestes, Eliseu pediu que lhe enviassem Naamã. Assim, Naamã apresentou-se diante da casa de Eliseu, acompanhado de seu grande exército. Para sua surpresa, porém, o profeta nem sequer saiu para saudá-lo e enviou um servo para lhe dizer, Vá e lave-se sete vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Ao ouvir estas palavras, Naamã ficou muito indignado e saiu dizendo, Eu estava certo de que ele sairia para receber-me e invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão para o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abama e Farfá em Damasco melhores do que todas estas águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Quando Naamã, furioso, virou-se para ir embora, seus servos aproximaram dele e disseram, Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Naamã foi persuadido por seus servos e banhou-se sete vezes no Jordão, tal como o profeta Eliseu havia mandado. E o milagre aconteceu. Naamã foi completamente curado de sua lepra e sua pele ficou tão lisa como a pele de um bebê. Naquela ocasião, na sinagoga, Jesus recordou a esses dois milagres. No entanto, esses dois relatos não coincidem exatamente com o espírito do Antigo Testamento, visto que em ambos os casos, os protagonistas pertenciam a duas nações pagãs. A viúva de Sarepta era uma mulher da terra de Sidon e Naamã, o general do exército, era um homem da Síria, inimiga de Israel. Qual é o ensino que Deus quer ministrar a nós por intermédio dessas histórias? Elas significam que, sem crer e obedecer, mesmo que a pessoa faça parte de uma nação eleita por Deus, ele não a ajudará. Ao contrário, se, apesar de pertencer a uma nação pagã, a pessoa temer a Deus, crer e obedecer, então o Senhor virá em seu socorro. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra sua boca e eu o alimentarei. Salmos 81, 10. Esse texto bíblico revela o nosso problema, não escutar a voz de Deus e não obedecer ao Senhor. Deus sempre foi um Deus de promessas. Deus, criador de todo o universo, quer satisfazer nossas necessidades pelo seu poder. Ele disse, abra a sua boca e eu o alimentarei. Atualmente, muitos que afirmam crer em Deus, não ouvem sua palavra e não lhe obedecem. Por esse motivo, o Senhor não se manifesta no meio deles. Por mais que mantenhamos cerimônias religiosas magníficas, se não houver fé nem obediência, nossa relação com Deus não poderá ser mantida. Não que Deus deixe de nos salvar por ter a mão encolhida ou deixe de atender as nossas orações por não poder ouvir. Deus não age em nosso meio por causa da desobediência e da falta de fé. Confessar creio em Jesus Cristo, fui batizado e sou membro de tal igreja, não garante a obra de Deus em nossa vida. Deus não olha para o exterior, isto é, para o ritual e a forma, mas sim observa o interior, a fé e a obediência que conservamos em nosso coração. Onde há fé e obediência, Deus age ainda hoje. A desobediência é outro nome para a fé morta. Obediência é o ato de deixar que Deus tome a iniciativa. Isso implica a pessoa renunciar ao próprio julgamento, a própria decisão. Esse tipo de obediência surge unicamente quando se crê, quando se obedece aquele a quem a iniciativa é entregue. No caso de haver certa dúvida ou incerteza, essa fé deixa de ser genuína. Deus não opera em uma fé que não seja completa. Mais do que falta de fé, a desobediência é uma fé morta. O dilema surge quando se afirma crer, mas não se obedece. Isso é ter uma fé morta. nem todos os cristãos experimentam o poder de Deus aqui na terra. Devemos analisar cuidadosamente se a nossa fé é genuína ou se simplesmente estamos enganando a nós mesmos. Diante da menor dúvida, devemos restaurar nossa fé pela obediência. Dessa forma, conseguiremos viver unidos a Deus. A falsa fé demonstrada por Marta. A partir deste ponto, vamos analisar a incredulidade e a desobediência com base na história de Marta e Maria. Como todos sabem, a história começa com a morte de Lázaro, irmão dessas duas mulheres. Fazia muito tempo que os pais deles haviam morrido e o irmão, o arrimo da família, agora morrera também. E Jesus chegou quando já se haviam passado quatro dias desde a morte de Lázaro. Fazendo este pedido, Marta murmurou contra o Senhor, se estivesse aqui quatro dias atrás, meu irmão não teria morrido, porque chegaste tão tarde? Já não há esperança para nós. Marta e Maria estavam sem esperança, agiam na terceira dimensão. Na quarta dimensão, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Marta, entretanto, cria no Jesus de quatro dias atrás, mas não no Jesus daquele momento. Aqui vemos o grande erro da fé que Marta demonstrava ter. A fé não deve mudar por causa das circunstâncias. Entretanto, Marta não tinha esse tipo de fé. Analisemos nossa fé com base na conversa de Jesus e Marta. Senhor, disse Marta a Jesus, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia, respondeu Marta. Então, Jesus lhe disse, Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Não parece algo estranho o diálogo entre Jesus e Marta? Se você estudar o texto minuciosamente, perceberá que Jesus está tentando transmitir a ela um ensino importante. Jesus está usando a linguagem da fé para que opere a quarta dimensão. Marta, porém, não está sequer preparada para ouvir as palavras de fé. Em síntese, a fé professada por Marta era falsa. Jesus disse, O seu irmão vai ressuscitar. E Marta reagiu dizendo, No dia da ressurreição, claro. Além disso, Jesus disse, Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? No entanto, Marta só atinou em responder, Sim, eu creio. Tu és o Cristo, o Senhor. De início, parece que Marta está fazendo uma confissão de fé. Mas, se analisarmos o texto cuidadosamente, percebemos que Marta não está respondendo a pergunta feita por Jesus. Marta não cria em Jesus, só acreditava no que conhecia. Conhecer e crer são duas coisas totalmente distintas. Fé não é somente crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus, mas sujeitar-se à vontade e justiça. Renunciar é o próprio julgamento e decisão. Se Deus nos fala, devemos crer nele e segui-lo, por mais que o nosso intelecto não o aceite, nem a circunstância nos acompanhe. A cena seguinte, descrita na Bíblia, mostra Jesus dirigindo-se à tumba em que Lázaro estava sepultado. Marta e Maria o acompanhavam e ele estava chorando. Com certeza, Jesus não chorou por estar triste pela morte de Lázaro. Ele sabia que o ressuscitaria. Naturalmente, ele chorou pelo tipo de fé demonstrada por Marta e Maria, uma fé morta. Como podemos saber que a fé professada por Marta e Maria era uma fé morta? Se as duas irmãs tivessem uma fé genuína, não haveria por que se desesperar, atemorizar-se e sentir frustração pela morte de Lázaro. Elas estavam tristes pela aflição, por não crer em Jesus, embora o Senhor estivesse presente ali mesmo. Cremos que o Senhor tenha chorado por causa da incredulidade demonstrada por Maria e Marta. O que você acha da resposta dada por Marta? Não é mais do que mostrar ignorância a respeito do que Jesus deseja. A fé morta não pode atrair nem fazer que se experimente a quarta dimensão de Deus, tal como aconteceu a Marta. Por mais que a quarta dimensão se revele diante de algumas pessoas, elas não se dão conta disso. A obediência requer uma decisão, mas se uma pessoa não confia na outra, não lhe pode obedecer. A reação de Marta mostra justamente isso. Essa cena deu-se quando Jesus se achava diante do túmulo de Lázaro. O diálogo continuou e a falta de comunicação também. Tirem a pedra, ordenou Jesus. Apesar da incredulidade de Marta, Jesus insiste na linguagem da fé e trata de atrair o mundo da quarta dimensão. Aqui está uma amostra da típica desobediência. E mais, pode-se dizer que se tratava de uma rebeldia. Jesus se viu surpreendido pela falta de fé de duas discípulas como Marta e Maria. Ainda quando Jesus lhe pediu que removessem a pedra para que ele pudesse ressuscitar Lázaro, Marta e Maria não obedeceram. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nesse caso, porém, Jesus estava tratando de ensinar Marta. Tão somente como a remoção da pedra, o milagre iria acontecer. E a quarta dimensão manifestaria em sua plenitude. Marta estava repelindo o coração de Jesus, que lhe estava oferecendo a maior felicidade de sua vida. Muitos judeus estavam reunidos naquele lugar e Jesus repreendeu a falta de fé que Marta demonstrava. Não lhes falei que se você cresse veria a glória de Deus? Felizmente, a reação de Jesus produziu uma mudança de atitude. Eles se arrependeram de não terem crido nas palavras de Jesus e decidiram crer. Da mesma forma, se você é uma pessoa incrédula e desobediente, mas que assim que ouve a palavra de Deus, decide crer nele, Deus o aceita. Geralmente, a pedra da tumba é grande para evitar que os animais selvagens entrem e danifiquem o cadáver. Pela fé, as duas irmãs decidiram tentar remover a pedra. Agiram como evidência de uma obediência completa. A fé sem obras é morta. Se você diz que crê, deve demonstrar uma obra que evidencie sua fé. Jesus não remove a pedra, tampouco o fazem os vizinhos. Ninguém pode evidenciar a fé que outra pessoa tente demonstrar. Cada um deve agir por si mesmo, evidenciando sua fé. Jesus opera o milagre quando obedecemos, ou seja, quando removemos a pedra pela fé. Se orarmos, Senhor, salva-nos, devemos buscar uma igreja. Se pedimos prosperidade, Senhor, dá-nos a benção da prosperidade, devemos dar o dízimo. Se rogarmos por saúde, Senhor, cura-me, devemos servir e orar a Deus. Temos que cumprir nosso dever. Se apenas pedimos e nada fizermos, Deus não nos responderá. A obra evidencia a fé e Deus responde a nossas orações por essa evidência. O Senhor quer ver nossa fé e uma fé invisível não é fé. Em diversos textos, a escritura dizem que o Senhor, vendo a fé, ordenava, seja feito segundo a sua fé. O Senhor pode ver a nossa fé e uma fé genuína é visível. Ao contrário, uma fé invisível não é genuína. A terra deixa de ser terra quando fica submersa nas águas do mar. A terra é terra quando permanece acima do nível do mar. Uma fé invisível não é fé. A fé genuína é aquela que se vê. Jesus estava pedindo a Marta e a Maria que demonstrassem por essa obra essa fé invisível. Remover a pedra implica demonstrar a fé mediante a obediência. As duas irmãs conseguiram remover a pedra com todas as suas forças. Ao abrir-se a porta do túmulo, um odor horrível atingiu o lugar. Nesse instante, diante da pedra, o Senhor ordenou, Lázaro, venha para fora. Todos observavam a cena com certa ansiedade. Marta e Maria também estavam ansiosas. Todos os olhares estavam voltados para a porta do túmulo. De repente, viu-se um vulto branco, mas em pouco tempo, todos se deram conta de que era Lázaro envolvido em faixas, com o rosto envolto num sudário. Jesus Cristo é o mesmo antes e depois da morte de Lázaro, o mesmo ontem, hoje e eternamente. O milagre de Deus havia acontecido. Da mesma forma, o milagre ocorre hoje para todos que crerem e obedecem a Deus. Meus irmãos, que Deus vos abençoe. Que palavra, né? Você que chegou aqui nesse canal e ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo que são postados todos os dias aqui no canal. Tá bom? E deixe também o seu like. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você mais ama. Deus te abençoe em nome de Jesus. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.